E aí, pessoal do portal do Arte Blitz, tudo bem? Eu sou Camila Rodrigues e eu tô aqui na conversa de folhetinha, eu recebi muitas perguntas. Tivemos que dar uma editada porque são tantas, tantas, tantas. Eu vou aqui, ó. Já deu uma olhada? Tem umas perguntinhas, hein? Vocês também? Vocês querem saber tudo. Vamos lá. A Miriam me pergunta. Bom dia, em primeiro lugar, admiro muito o seu trabalho, muito obrigada. Por favor, uma nova novela com Camila e Felipe juntos. Eu não posso falar sobre isso, mas eu só falo uma coisinha. Temos novidades, mas eu não posso contar. Tá, Miriam? Agora, topia.love. É um perfil no Insta. Cami, algum comentário sobre a primeira vez de Topia? Ah, que isso, gente? Eu não posso contar isso pra vocês, não. Vocês precisam assistir. Eu acho que é o momento mais esperado, né? Porque estamos aí. Essa relação Antônio e Sofia. Não posso comentar nada sobre isso. Vanessa Lima. Se tivesse poder de mudar o mundo, o que mudaria? Nossa, o que eu mudaria? Eu colocaria mais amor nesse país, né? Eu acho que com amor e educação a gente muda tudo. Mas principalmente se olhar o próximo, como você olha a si mesmo. Se você for mais generoso com as pessoas, né? Se colocar no lugar do outro, colocar esse amor, eu acho que tudo seria diferente. Jesus. Cena mais difícil de ser gravada, ela tá um pouco mais pro final. Eu não vou falar especificamente qual que é, mas é uma virada muito grande da Sofia, né? Toda essa alegria da Sofia, essa brincadeira, essa comédia, não vai mais existir assim no final. Claro que depois tem uma grande virada. Então, o que foi muito interessante como atriz foi poder fazer tudo. Sabe que é absolutamente tudo? Com a Sofia, eu pude fazer qualquer coisa. Eu pude ir da comédia ao drama, a quase fundo do poço e voltar com tudo. Quais as semelhanças e diferenças entre você, entre eu e Sofia? Vou te falar que chegou um momento que eu acho que não existe diferença e semelhança, porque eu acho que eu sou Sofia e Sofia é Camila. Eu acho que já virou uma coisa só. E a próxima pergunta é essa. Você tem um jeito brincalhão e divertido de Sofia? Eu acho que foi a primeira personagem que eu consegui colocar muito a minha personalidade, né? Até porque eu tava vindo de produtos bíblicos e que eu tinha que manter uma postura, toda uma forma diferente de falar, um tempo diferenciado. E a Sofia me deu a liberdade de fazer o que eu quisesse fazer. Então, coloquei algumas coisas de Camila, até os tiques de Sofia. Eu acabei pegando pra Camila aquela coisa de eu ajeitar o cabelinho e ajeitar a blusa. Eu faço isso na vida, né? Hoje em dia. E foi um tique de Sofia. E as brincadeiras em uns tempos diferentes e uma coisa meio... Uns agudos esquisitos. Isso é de Camila, que foi pra Sofia. Amanda Lima. Obrigada. Tá falando que eu tô fazendo muito bem. Sofia, te adoro. Qual foi o maior desafio em compor a Sofia? Eu acho que no início foram as referências que o Foguinho me deu, né? Que é o nosso diretor, o Rudy. Ele deu muito comédia romântica. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Foi muito bom, porque eu já achava que tinha que ser pra esse lado. Antes da novela começar, um ano antes, eu fui escalada pra fazer a Sofia. E aí a novela caiu, por N motivos, e eu continuei estudando os 20 capítulos que eu tinha em casa. Então, eu coloquei muito pro universo. Eu quero Sofia, eu quero Sofia. Então, eu já tinha uma coisa um pouco... Não é programada, porque ela nunca foi programada, mas era muito da minha essência já, a Sofia. Foi uma coisa muito natural. Por isso que eu me identifico tanto com ela. Acredito que quando eu lia o texto, era tudo que eu queria falar naquele exato momento. Maria Eduarda tá perguntando quando é que vai voltar a Sofia. Tá demorando? E eu não tenho a menor ideia. Eu erro o capítulo, gente. Então, quer dizer, como é que eu vou saber? Eu não lembro. Até porque eu não sei se vocês sabem, né? Nós não gravamos em ordem. Então, imagina. Não lembro. Eu falo, hoje vai ter uma conchinha. Erro. Aí as pessoas depois brigam comigo. Daisy Lima. Quando teremos... Acabei de falar. Não sei. Já tá perto? Não tenho a menor ideia. Eu gostaria. Juro. Eu sinto falta desse casal. Mas eu tô adorando essa sequência da mata, gente. Achei o máximo. Interpreter a Sofia. Mudou o quê na sua vida? Eu fiquei muito mais independente, assim, sabe? Empoderada. A Sofia, ela me trouxe uma força que há um tempo eu não sabia que eu tinha. Como foi o contrassenar com o Guilherme Vinter? Vulgo Moisés. Maravilhoso. Ó, tem uma coisa pra falar pra vocês. Eu tomei um pé na bunda, né? Nefertário toma um pé da bunda de Moisés. Agora, nos tempos atuais, Lima toma um pé na bunda de Sofia. Adoro, né? A gente fala que o mundo é desse tamanho, realmente. Gente, é sempre maravilhoso. É muito bom quando você contracena com alguém que você já tem intimidade, que você já conhece. É muito gostoso. Eu adoro o Guilherme. Guilherme é meu parceiro mesmo. Ficamos quase um ano gravando Os Dez Mandamentos, viajamos. Sempre vem com coisas diferentes, com tempos, às vezes, esquisitos, que eu adoro. E o Lima tem uma coisa, não sei se vocês perceberam, ele não para de tocar. Ele fica assim, ó. Dá um irritado, aquele negócio. Dá um irritado. É maravilhoso. Porque Sofia se irrita com aquilo. Jéssica, eu sei muito bem quem você é. Você está aqui, ó. Você e Felipe fizeram e fazem uma parceria maravilhosa. Nasceram para atuarem juntos. Rolaria uma parceria no teatro também? Então, o Felipe me chamou para ler um espetáculo. Mas Filipinho some. Vou falar bem a verdade, entendeu? Ele está colocando mó pilha, falando aí que eu não aceito fazer teatro com ele. Isso não é uma verdade, tá bom, Felipe? Mas é porque eu tinha outros planos quando acabou a novela, né? E aí acabou não calhando de fazermos um espetáculo juntos. Mas seria maravilhoso, porque eu amo trabalhar com o Felipe. Juliana. Qual conselho você daria para a Sofia hoje, já que o Antônio está negando tanto a reconciliação? Eu acho que... Vocês me fazem rir, né, gente? Eu acredito que tem um grande problema entre esses dois, que é não conversar. É o egoísmo, né? Cada um se fecha na sua bolha e eles não conversam. Eles não têm uma relação de vamos sentar e conversar. Eu acho que muitos casais têm isso. De não conversar, baby, Tofia. Adoro vocês, gente. O que os fãs representam na sua vida? Eu fico tão feliz, impressionada com o carinho e a dedicação de vocês. Vocês param o tempo da vida, vocês retweetam muita coisa, vocês postam muita coisa, vocês fazem tantos vídeos, vocês sempre dão presentes incríveis. Os presentes são maravilhosos. Aí dá carrinho, aí dá tipo luneta, tudo em miniatura. Eu acho um máximo. Vocês me deram um saco de doce. Eu falei, gente, um saco de doce. É para o Tonhão parar de fazer doce. Eu acho um máximo essas coisas. O que te faz mais feliz? Acho que é uma junção de coisas. É estar bem com a minha família, com os meus amigos, com o meu namorado e com a minha profissão realizada profissionalmente. Isso me deixa muito feliz. Qual é o meu maior sonho? É ser mãe. Eu sonho em ser mãe. E isso desde adolescente. Achava que ia ser mãe muito nova, mas, enfim, a vida, muitos trabalhos e os relacionamentos que não daram certo. Mas eu sempre sonhei em ser mãe. Daqui a pouco, gente. Daqui a pouco está chegando. Dani Santos. Qual foi o personagem que eu mais gostei em fazer? Olha, na verdade, foram duas. Eu tenho um carinho, um amor enorme por Nefertari, que eu acho que foi a grande virada da minha carreira. E foi onde eu consegui entender que eu poderia fazer muito mais do que eu achava. É muito legal, assim. Tem aquela frase. Quando o homem não sabia que era impossível, ele foi lá e fez. Nefertari foi esse lugar de falar, nossa, eu sou capaz de fazer isso. E Sofia é o meu bebelô, assim. E Sofia é o lugar onde é a representação de tudo que eu gostaria de falar naquele exato momento. Sofia é a liberdade de expressão como atriz que eu tive. É a liberdade do diretor deixar eu fazer o que eu quisesse fazer. E em todos os lugares possíveis, imaginários. A Sofia são as possibilidades de todos os sentimentos como atriz. Então, eu fico encantada com Sofia. Então, é o amor da minha vida. Sofia. E essa parceria com o Felipe, eu só tenho que agradecer muito. Acho que vocês sabem, né? Que um dia eu comentei no meu Instagram. Todo mundo pergunta. Foi um dia só que eu falei que eu e o Felipe, no início, não batemos muito ali. Mas é porque é a personalidade mesmo. Eu descobri há pouco tempo que eu sou leão. Até então, há 36 anos, eu achava que eu era virgem. Explica-se muita coisa. E Felipe também é leão. Então, assim, eu estava num processo. O Felipe estava em Jesus e eu já nesse processo, em volta, na Sofia, querendo, querendo, querendo. E o Felipe num ritmo diferente. E eu querendo estudar. E o Felipe se distanciando de um personagem, vindo para outro. Mas quando aconteceu a química, aí foi maravilhoso. É uma delícia trabalhar com o Felipe. E eu poderia falar aqui, não só do Felipe, mas de todo mundo. Eu sei que é muito clichê a gente falar dos atores e da direção. Mas, realmente, foi um casamento. Casamento que eu falo de todo mundo, de toda essa equipe. A gente não tem muita coisa para acontecer. E eu espero que vocês gostem. O tanto quanto eu gostei de fazer. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.